Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz. Mais um vídeo aqui no canal da Aninha e hoje o vídeo vai ser um tour pela minha decoração de inverno 2021. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se inspirem, decorem a casa de vocês. Mesmo que você não decore sua casa toda, né? Esse ano eu só vou decorar, só decorei a minha sala e a minha cozinha. Mas você pode estar decorando só um cantinho, uma mesinha, tá? Se inspire, esse vídeo é pra ajudar e incentivar vocês, tá bom? Então vamos lá pra esse tour da minha decoração de inverno. Aqui eu troquei, né? Vocês já viram, já viram de cara, né? Que eu troquei as capinhas de almofada, coloquei essas aqui que o Rafael comprou pra mim no site da Shopee. Foi bem baratinho, acho que foi R$ 39,90, né? Esse kitzinho com as quatro capinhas. E eu amei, gente. Amei as cores, o cinza, o rosê e o rosê gold. Tudo a ver com a minha decoração, com a minha casinha, né? Então, e nada melhor que trazer essas cores pra minha decoração de outono e inverno, né? Eu tirei um pouco do azul, né? Que estava. Um pouco das flores, né? Coloquei outros adornos que eu vou mostrar pra vocês. E trouxe para essa decoração de inverno a corzinha cinza, rosê, rosê gold. E alguns toques de dourado, né? Pra dar um ar quente, né? De aconchego. E os verdinhos das plantas. E um rosê, né? Que é esse rosinha que eu gosto. Então vamos lá, gente. Então, como eu falei, essas capinhas eu comprei no site da Shopee. É um aplicativo, tá, gente? Só vocês baixarem no celular de vocês. Tá? Chegou direitinho. Não demorou. Nunca tive problema com Shopee, tá, gente? A gente já comprou outras coisas aqui em casa. Inclusive aquelas minhas capinhas de almofada lá da minha cama. Cais de nossas iniciais. Também é de lá. Chegou. Aquela demorou um pouquinho pra chegar porque veio realmente da China. Mas quando tem vendedor aqui do Brasil, não demora muito a chegar, tá? E meu esposo também já comprou outras coisas pra ele. A gente nunca teve problema, graças a Deus. Então, gente. Aqui ficou assim o sofá. Né? Aí, vindo pra cá. A cortina permaneceu. Como eu falei pra vocês. Porque também tem a ver com a decoração. E eu amo essa cortina. Ela é nova. Enfim. Aí aqui, gente. Eu tirei aqueles quadrinhos. Né? Aqueles dois quadrinhos que estavam aqui com a imagem dos vasinhos combinando com a decoração. Então, eu tirei. E coloquei esses quadrinhos. Na verdade, eu trouxe eles pra cá. Eles estavam ali embaixo da escada. Né? E eu trouxe eles pra cá. Aí, coloquei esse daqui. Escrito Alegria. E coloquei essas duas moldurinhas. Tá? Então, aqui eu vou sempre mudando, gente. Então, vai ficar assim pra decoração de outono e inverno. Aí, depois, quando chegar a outra estação, eu mudo de novo esse cantinho. Tá bom? Aí, aqui o cantinho de trabalho do meu esposo. Aqui tá a minha samambaia artificial. E aí, gente. Vindo pra cá. Esse lado aqui. Eu troquei aqui a imagem também desse quadro. Que ficava uma outra imagem de um vaso de acordo com a outra decoração. Aí, eu imprimi essa imagem com essas flores, né? Meio seca. Bem a cara de outono e inverno. Aí, coloquei aqui, ó. Tá vendo? Sem precisar de gastar muito. A gente consegue fazer uma decoração. Dar um toque diferente pra nossa casa. Então, eu achei bem legal. Aí, eu só prendi ela no quadro. Né? Com uma fita pra não ficar caindo, né? Porque a imagem é menor. Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui eu coloquei esses passarinhos. Cinza. Porque, como tem um toque de cinza na decoração. Aí, eu trouxe esses passarinhos. Que foi um presente, gente. Da minha amiga leitora, Aline Maria. Um beijo, amiga. Muito obrigada. Tenho um pouquinho do seu carinho aqui na minha casa, tá? E eu amo, né? E aí, eu dei só um toquezinho de rosê nele. Pra ele não ficar totalmente cinza, né? Então, ficou aqui. Assim, né? Aí, aqui o meu buffet. Eu tirei as flores, né? E coloquei esse buchinho no lugar das flores. Aí, permaneceu a bandeja, né? Com a potiche, minhas taças. Ali o espelho. Aí, aqui nessa prateleira também, eu mudei a decoração. Coloquei esse coração dourado. Esse home, que eu ganhei de presente da minha irmã Adriana. No meu aniversário. Na verdade, eu tava guardando ele pro quarto novo. Mas, eu não aguentei. Então, já coloquei logo aqui na decoração, né, gente? A gente tem que usar logo. Aí, aqui eu coloquei um casal de passarinho. Um rose gold e um dourado. Um cactuzinho. Aí, aqui eu coloquei essas florzinhas sempre viva, né? Tirei a somambaya, que estava aqui, né? Os galinhos. Coloquei essa daqui sempre viva, que lembra flor seca, né? Aí, ali fica o quingel. Nessa bandejinha, né? Aí, ali ficou meus gatinhos. Permaneceu meus gatinhos, né? Aí, aqui. Eu coloquei essa plantinha, que é de verdade, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha lá do Carrefour. Então, ela é lá do Carrefour. Eu não comprei ela trançada. Comprei ela normal. Aí, eu dividi e deixei um pouco em um vaso. E peguei essas três, trancei e coloquei aqui dentro, né? Coloquei aqui nesse cantinho. Porque dizem que essa planta, né? Ela purifica o ar. Ela é bom pra ter dentro de casa. Então, eu coloquei aí nesse cantinho. Achei que ficou bem fofinho. Aí, aqui o meu tri de coração permaneceu. Aí, passei a minha orquídea pra cá, pra bancada. Que ela tava na mesa. Aí, eu passei pra cá, pra bancada. Aí, de flor, só deixei a orquídea mesmo, né? Porque ela é nesse tom marsala. Então, eu acho que a orquídea vai bem com qualquer estação do ano. Aí, aqui, gente. Tá assim. Coloquei alguns livros, né? Aí, aqui ficou esse porta-retrato. Um itenzinho de decoração. Aqui, eu coloquei esse meu cesto de palha. Tá? Esse cesto de palha, gente. Foi um super achado. Foi R$38,00. Muito barato. Que minha irmã achou pra mim lá no Saara. Eu não sei qual é a loja pra falar pra vocês. Mas, eu sei que foi numa loja que vende coisas de palha no Saara. Pra quem é daqui do Rio de Janeiro. E, olha. Ele cabe a manta dentro. Pra vocês terem noção do tamanho. Aqui tem uma manta. Tá? Eu deixei essa manta, né? Aqui. Porque aí, quando tiver friozinho. Igual hoje. Tá chovendo. Fininho. Então, quando a gente quiser ver um filmezinho. Assistir uma Netflix. Aí, a gente pega só a mantinha aqui, né? E fica aqui de boa assistindo uma TV. E eu achei que ficou bem legal aqui, né? O cesto. Aí, aqui na mesinha do centro. Eu fiz um mix de verdinho, né? Coloquei essa velinha. Eu quero comprar mais vela, gente. Mas, é porque eu ainda não saí pra ver isso, tá? Eu tô evitando um pouco de sair. Por conta dessa pandemia, né? Então, eu tô indo só pros lugares que realmente é necessário. Então, mas eu quero comprar mais vela pra poder espalhar, né? Até o inverno. Aí, aqui eu coloquei essa plantinha. Que é de verdade. Coloquei um vasinho dourado e um rose gold. Esse vasinho é daqui. Mas, eu tirei e coloquei a vela. Porque ele também serve de porta-vela. Aí, eu tinha essa velinha. Coloquei. Aqui, gente, foi uma dica aqui pra dar pra vocês, né? Pra vocês fazerem aí na sua casa. Dica da Aninha. Esse aqui é aquele vidrinho de tempero. Aí, o que eu fiz? Tirei a tampa. Coloquei pedrinha. Essas pedrinhas decorativas de aquário branca. Coloquei um pouquinho de cascalho. Peguei um... Uma suculentinha artificial. Coloquei aqui. E aqui, eu coloquei esse barbante, ó. Aí, ficou um terrário. Aí, eu posso usar assim ou assim. Fica uma dica pra você fazer aí na sua casa. E esse aqui também eu fiz, ó. Que era um vidro de azeitona. Eu guardei. Fui tentar fazer um macramê. Gente, que coisa mais difícil. Meu Deus! Quando a gente assiste aquele vídeo. Aqueles vídeos no YouTube. A gente pensa que é fácil. Mas, não é não, gente. É só pra quem tem prática mesmo. Haja paciência. Eu me estressei. Não consegui fazer o que eu queria. Aí, saiu isso daqui, gente. Saiu isso daqui e eu falei. Ai, desisto. Porque tem que ter muita prática. Muito treino. Muita paciência. Mas, já deu um toquezinho, né? Aí, aqui eu coloquei também as sempre viva. E um pouquinho de trigo. Né? Bem, pessoal. E vindo aqui pra parte da cozinha. Aqui na mesa, como eu falei. Eu tirei a orquídea. E coloquei essa fruteira. Com essas pinhas. Que eu acho que é a cara do inverno, né? Então, essa fruteira eu comprei no Amigão. Foi 20 reais. E essas pinhas foi uma bolsa de pinha que eu ganhei. Aí, eu peguei algumas. Coloquei aqui. Tá bom? Aí, aqui no cantinho do café ficou assim. Eu mudei só a posição dos quadros. Que estava tudo reto, né? Eu coloquei um assim, um assim, um assim. E aqui ficou assim. Coloquei esse suplá aqui, ó. Pra trazer esse ar rústico também, né? Aí, aqui tá assim. Aqui eu mudei aqui, mais ou menos. Só permaneceu os buchinhos. Só aqui o meio que eu mudei a decoração. Aí, ficou assim. Aqui na cortina eu tirei os laços. Rosinha, né? Que ficava aqui. Então, eu tirei. Deixei sem o laço. Quando eu quiser botar o laço, eu boto de novo. Mas, pra mudar um pouco, né? Deixei sem o laço. Aqui também eu troquei o paninho. Que era conjuntinho do mesmo tecido do laço. Que tinha aqui, rosinha. Com esse tecido aqui. Então, eu tirei tudo. Troquei tudo. Aí, aqui. No fogão também, ó. Tirei o paninho que estava aqui. Combinando com o joguinho que estava, né? E coloquei esse daqui. Que também foi uma comprinha lá do Carrefour. Que eu mostrei pra vocês também. Tá? E coloquei ele aqui. Eu comprei um paninho pra cada estação do ano. Aí, esse aqui eu vou usar no outono e inverno. Mas, eu quero comprar outros paninhos também, tá? Fofinhos. Aí, ficou assim, gente. Por enquanto, a minha decoração de outono e inverno. Eu achei que ficou bem aconchegantezinho. Como minha casa é pequenininha, né? Fica aquele ar de aconchego, né? Ah, meus amores. Eu quero agradecer a sugestão de vocês que eu perguntei no vídeo. Que eu estava em dúvida que eu quero pintar esses armários de azul. Porque está muito em alta cozinha azul, né? Azul naval, azul marinho, né? E como eu tenho alguns utensílios azul e gosto muito de azul. Eu quero dar uma mudada. Já que eu não tirei esse contact e botei um amadeirado mais escuro. Eu decidi que eu quero botar azul. Quero botar uma cor. E vou pintar os utensílios de dourado. Alguns, né? Que estão oxidando. Então, minha cozinha vai ficar azul. Rose gold e dourada, tá? E aí, vocês deixaram aí nos comentários. Ah, Aninha, pinta assim. Vai ficar lindo, vai ficar lindo, vai ficar lindo. Então, muito obrigada pela sugestão de vocês. Como eu falo, sugestão construtiva é sempre muito bem-vinda. E eu vou pintar pra dar uma cor. Depois, quando eu enjoar, eu mudo de novo. Porque, né? A gente é assim. Vai mudando. E aí, teve uma pessoa que falou assim. Aninha, eu acho que você deveria pintar de dourado aqui. Gente, o que acontece? Teve uma pessoa que falou, não pinta não. Tá tão bonito assim. Eu também acho bonito assim. Mas eu enjoei. A gente é feito de fases, né? Então, a fase desse amadeirado já passou pra mim. Então, eu quero agora inovar. E depois, como eu falei, quando eu quiser mudar, mudo de novo. Porque também, se eu deixasse isso aqui. Só pintasse isso aqui de dourado. Como a pessoa deixou a sugestão. O que que acontece? O dourado não ia sobressair. Aqui sobressai o puxador nesse tom de amadeirado. Porque o puxador é cobre. Então, sobressai. Agora, se eu botar uma coisa dourada aqui. Não vai sobressair. Porque vai ficar meio que tom sobre tom. Agora, se eu pintar de azul. Entendeu? Claro que vai sobressair. Pensa. Isso aqui é azulão. E o puxador dourado. Aí sim, sobressai. Tá? Então, gente. Eu vou pintar assim de azul. Vou só esperar achar a tinta. Esperar meu esposo ter tempo. Pra me ajudar. Que eu vou precisar da ajuda dele, né? E é isso, meus amores. Então, mais pra frente. Eu mostro pra vocês como vai ficar aí a transformação. Desse armário. Tá bom? Desse armário. Desse armário. Desse armário. Desse armário. Desse armário. Bem, pessoal. E hoje é quarta-feira. Vim finalizar esse vídeo. Já vou colocar esse vídeo pra vocês. Tá bom? E aqui eu resolvi tirar a orquídea. E coloquei o meu suplá aqui. Coloquei essa rendinha. Fiz uma decoração mais a cara de outono e inverno, né? Essas abóboras eu já tinha aqui em casa. Elas são de plástico. E aí eu vou pintando, né? De acordo com a decoração. Aqui eu coloquei duas espinhas. Aqui eu coloquei duas espinhas. Passei esses dois vidros pra cá. Tá? E eu tinha esse vasinho aqui em casa guardado. Que ele é muito bonitinho. Eu comprei no Amigão. E coloquei alguns trigos aqui. Pra dar um toquezinho, né? Mais rústico. Mais a cara do outono e inverno. Aí depois eu vou mudando. Como eu falei pra vocês. Eu quero comprar velas decorativas, né? Pra dar aquele toque mais aconchegante. Não é mesmo? Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem as dicas. Façam na casa de vocês. Não precisa de gastar muito. A gente pode usar aquilo que a gente tem. Só colocar amor, né? Em tudo que se faz. Que tudo dá certo. Tá bom? Um grande beijo no coração. Tenha o restante de semana abençoado, tá? Fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Obrigado.